Tu tem acompanhado os armagedões? Ah, tenho. Aqui em Balneário Último. Ah, meu Deus, acompanhei, fiquei lá vidrado, fiquei parecendo um zumbi lá olhando, foi sensacional. E eu, particularmente, isso é o meu, já venho lá da época, bem antigamente, como diz o nosso amigo César, lá de Colombo, barulho, né? Estardalhaço, aspirado, nitro, sou fã do nitro, entendeu? Década de oito, final dos anos 80, 90, início aí, um dos primeiros nitrados aí, era nós lá com o Alexandre Portek, ele tinha a representação, né? Do óxido nitroso, né? Óxido nitroso, o gás, que é o que o DEMA usa, então eu gosto. E o outro Camaro também, Blauer, estardalhaço. Aí, ó, eu acompanhei essa largada, foi maravilhosa. Imagina aqui, né, vocês estando aqui do lado. Olha, pra mim que eu narrei, cara, foi assim... É, e diz, né, o Helder, ali, ó, olha só que coisa de outro mundo, olha o Pepe lá. E diz que o clima, né, assim, diz que é coisa, o Helder falou que é coisa de cinema, ele falou, ó, Escorto, não compare, entendeu? O troço tem que acontecer muito rápido, tanto é que até pra nós andar nessas etapas, não tem refrigeração, é bem delicado, né? Mas é, não, tem que tirar o chapéu. Eu acredito que hoje, o que tá mandando na arrancada e vai continuar aí, essas listas, né, Armagedon, Noprep, Shark Tank, tá bombando, tá bombando. E esse de Curitiba agora, nesse momento, né, que o AIC está vivendo, eu acredito que vai ser um mega evento, tanto que liberar público, né? Então, é show, eu não tenho nem o que falar, e voltando ao assunto, eu falei, como eu falei, a gente gosta de barulho, estardalhaço, Então, aqueles dois, imagina que vocês, do lado, vê os dois ali, a hora que vem, carrega o motor e aquela tensão, trava na caixa e sobe. Foi na reação, né? Foi na reação, eu vi. Foi na reação, né? Eu acredito também, acho que ele levou aqui, porque ele tem blower, né? É, ele falou que não viu o pinheiro com o blower, né? Eu sofri muito com isso, até no autódromo lá, uma vez lá, fica criando caso, eu falei, senta aí. Tinha uns pica-pau lá, querendo, eu falei, é, o Escorto tá criando caso lá. Quando eu largava na pista do lado esquerdo, eu não enxergava. Daí, um dia lá, nem vou citar o nome dele, mas eu falei, senta aí no carro, comedor de ovo. Sentou lá, é, não dá pra ver nada. Eu falei, então, como é que eu vou enxergar? E eu vi também que o cara, mas se eu não me engano, ele teve opção de escolher a pista, né? Ele teve opção ali, daí foi uma estratégia da equipe dele, né? A equipe escolheu a pista da esquerda, que infelizmente na hora pro Mario ali, mas, cara, foi uma puxada. O Modema, o Modema larga bem, os dois largam bem, né? Mas é, só um ganha, né? Os dois ganham, agora vai lá, agora vai ter outro. O detalhe do Armageddon, eu sempre comento, o do Armageddon das listas do Brasil, que quem pode mais chora menos, claro, Mas, não existe predominante, é só gol, é só dianteira, é só traseira, não, é tudo. É tudo, não, e tem os 4x4 aí também. 4x4, mas assim, todos os tipos de carro se enfrentam. Se enfrentam, é isso que eu sei. E o detalhe do Armageddon, é 128 carros, né? Que cada puxada é uma final. É, porque só fica, quem continua, só quem ganha, né? Não, é bacana ver o pequeno com o grande, não, é sensacional. Você acha que os V8s realmente vão dominar as listas do Brasil? Agora, vindo o Fracaro, vindo o próprio Helder, o Myron. Não, não, é complicado, entendeu? Acho que, tipo, dê os dois V8 aí, mas não é sempre que vai dar, né? Eu acredito eu, os 4x4, ele larga um monte. Se o cara não tiver uma reação ali, é aquela coisa. Não adianta você ter um monte de potência e não conseguir transferir, também não vai. Mas, tanto é que a maioria, né? Se você analisar, desses 128, quantos V8? É, poucos, poucos. Então, quer dizer que sempre vai predominar. Eu acredito, né? Esses 4x4, depende muito da pista, como que ela está no momento. Mas, extração dianteira, traseira também. Mas, acho que o pega vai ser bem acerrado, mas não, tipo, não tem favorito, né? Então, você, queira ou não queira, você representa a lista área 41. Por ser de 41, ser de Colombo... Com muito orgulho. Tem uns negobão lá também. E lá, queira ou não queira, dois V8s hoje que estão andando muito bem. Um é o seu grande preparador, que é o Eldr. Don Welder, Gandolfo. O Eldr, que eu nem ligo mais pra ele. Mas hoje era o dia pra ele estar aqui junto, ó. Mas ele tem medo. Ele tem medo da câmera. O Eldr... Ele é tímido, mas acelera. Já liguei pra ele, já falei de tudo, já pedi pra ir lá. Já que sou manhã, já que sou manhã, já que sou manhã. Eu falei, ah, Eldr, então quando você quiser vir, as portas estão abertas. Não, o Eldr, ele quer... É aquilo que eu te falei. Ele, entendeu? Eu gostaria de estar aqui, mas ele fica tímido, ele fica com vergonha. E ele gosta mesmo de preparar e acelerar. Mas ele é um cara diferenciado. E vai que um dia... Até eu falei pra ele, digo, Eldr, se a hora que você ganhar o Armageddon e a mídia vir pra cima de você, você vai chamar quem pra falar? Eu? Eu não sei se vou tá lá. Então você vai se preparando que o teu dia vai chegar. E na época, até lá no Autódromo, que tinha que dar entrevista, eu falei, ah, você acha que é fácil? Tem que acelerar e falar, entendeu? Então, mas é, faz parte do show, né? Você quer estar no meio do povo, quer ir pra cima. Vai lá, Eldr. Mas venha, venha aqui. O Jacques aqui deixa você bem tranquilo. Ele sabe, entendeu? Ele comanda, não tem? Não é chegar aqui e vai... Não, não. Se você não souber falar, ele vai. Modéstia sua, você fala muito bem.